O que é isso aí? Não sei, peraí, desliga essa coisa. Desliga, não é certo. Gostaria de convidá-los para... Viver a França! Novo Conhecido! Em Belo Horizonte. O que que eu falo? É... Dia 18 tem um evento do Sinal Record com quatro apresentações. Vamos lá, de Riquiú. O Brasil não chega às oitavas. Depois tem um solo de Matias, Conner. E depois tem a Bela. E tem um coletivo distante. Que bonita! Beleza! Mestre! Nos coletivos! Em Belo Horizonte! Novo Teatro Marília! Ah é! É dia 18 às 20 horas no Teatro Marília durante a mostra de novos coletivos. Seminal Records é um selo produtor de música experimental. aí tem o site Seminal Records .org Onde já tem uns 16 discos que vocês podem baixar. E... o Seminal Records também organiza os QIs às quartas-feiras. aqui... no Stirling. Um edifício de maleta? Um edifício de maleta! Que ótimo! Um edifício de maleta! Jo blacks e dos O que é isso?